final. Então vamos trazer informações a partir de agora do campeonato lá do Cajueiro, nosso amigo Pérez nos mandou as informações aqui, o Barbosa também já tinha adiantado, ontem domingo vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e quatro aconteceu a grande final do campeonato de futebol do Cajueiro, organização do Idemar e Mundinho, finalistas duas equipes do distrito da Vila San Isabel, o juventude do professor Carlos Barbosa e do seu auxiliar Tiago e o Grêmio do nosso amigo Dai e do Jai Faraó, a vitória foi do Grêmio por cinco a um de virada, Teteu, o Marco Chave como é conhecido, camisa dez, abriu o placar para a equipe do Juventude, depois Cluivert também, camisa dez, empatou cobrando pênalti, daí segmento do jogo, o Grêmio virou pra dois a um com João Pedro, camisa de número vinte e dois, logo após houve uma polêmica envolvendo o auxiliar de arbitrage Rui Bernardo, que anulou um gol que seria o de empate do Juventude em dois a dois, resumindo, muito convicto auxiliar Rui, eh falou pra Deus e o mundo ouvir que o gol foi irregular porque quem marcou estava impedido, campo de vaga sempre tem isso, vai ter reclamação de um lado, do outro e a arbitragem sempre vai ter que assumir a bronca. Seguindo o curso do jogo, o time do Juventude do professor Barbosa não resistiu a forte equipe do Grêmio, que Jai Faraó tratou logo de fazer mais três gols, um atrás do outro, fechando a tampa do cachorro da boa equipe do treinador eh Carlos Barbosa. Tá aí. O Cluivert fez dois, o João Pedro fez um, o Catita fez dois, esse Catita sabe fazer gol e a equipe do Grêmio dos quarenta e um Teteu fez o único gol da equipe do professor Barbosa. O time do Juventude que havia sido campeão eh sobre o vinte e dois na Copa Inverno empatando em um a um e ganhando nos pênaltis, agora acabou eh perdendo a final, a arbitragem da grande final foi Pérecles Araújo Cruz entendeu certo, o Aleilson Pato e o Rui Bernardo foram os auxiliares, tá aí portanto o distrito do Cajueiro teve ontem a final do campeonato e o o time do Grêmio foi campeão vencendo por cinco a um de virada o time do Juventude, parabéns a todos os envolvidos. A gente não tem fotos das equipes, infelizmente até o início do programa não chegou pra gente as fotos, mas as informações chegou, agradecer o professor Barbosa e ao Pérecles que nos manteve informados.